Olha que mazão lindo aí, a galera do Facebook, a galera do WhatsApp, a galera do Youtube Coisa linda, maravilhosa é as coisas de Jesus, as coisas de Deus é maravilhosa Aí o parque eólico aí, ó, galerinha Existe uma praia do mioto Lá vai o menino top, tomaram um banho Porque as coisas maravilhosas, as coisas do pai eterno Lá vem o garoto top, lá da praia E as meninas estão debaixo da barraca, sorrindo com um belo sorriso Chegou ele, Alisson